Good morning, first grade! How are you? Como é que vocês estão? Estamos aí nessa semana de carnaval, né? Só que todo mundo em casa, mas vamos lá, vamos tentar se divertir aí dentro de casa mesmo, né? Hoje a nossa aulinha de inglês aqui tá bem legal, tá? A gente tem um textinho para ler bem rápido e hoje a gente vai ter a participação da Miss Gabi, tá bom? Da Miss Gabrielle e ela vai aparecer aí no finalzinho para fazer a atividade com vocês sobre o texto, tá bom? E é isso, let's go! Nossa terceira aulinha, né? Então vamos lá, welcome to class! Hoje, o que a gente vai ver hoje? A gente vai fazer aquela retomada que a gente sempre faz, né? A gente vai fazer a retomada da última aula e aí depois a gente vai corrigir o exercício que ficou, né? Recebemos vários exercícios, vocês muito bem fizeram um ótimo trabalho e aí a gente vai fazer a atividade de leitura sobre esse texto, tá bom? E depois vocês vão fazer os exercícios junto com a Miss Gabi, ok? Então vamos lá começar? Vamos fazer a nossa retomada. Na aula passada, vocês lembram que a gente fez um exercício de gramática? Vocês conseguiram responder as atividades? Então fixou bem, né? A gente fez os exercícios de first conditional, né? Sobre as condições, orações que... ações que dependem uma da outra e a gente também fez a nossa atividadezinha com aquela música, Send It On, né? Espero que todos tenham ouvido e feito lá, prestado atenção na atividadezinha. E é isso. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Retomando aqui, fazendo a correção do homework. Então vamos lá, peguem os cadernos de vocês e vamos lá. Se vocês tiverem acertado, faz assim, um risquinho assim. Se não, corrijam no caderno de vocês, tá bom? A questão era... Na última aula eu tinha explicado, né? Como é que vocês tinham que responder e tudo mais. E vamos lá para a conferência das nossas respostas. Letter A. If it rains, I won't go to the shopping. Tá? Então, como eu falei, o if sempre vai estar perseguindo a gente. Ele sempre vai estar no início da oração. Então tá lá o if it rains. E a segunda ação, né? Dependente aí dessa primeira, só faria sentido se eu colocasse na negativa, né? Se chover, eu não vou ao shopping. Ok? Letter B. If I see him, I will tell him. Se a gente olhar para as nossas opções, a gente só tem uma que começa aí com o if, né? E sempre tem que ter o if na nossa condicional. Então, a alternativa correta é... If, seguido do will. If I see him, I will tell him. Letter C. If I cook pasta, I will eat too much. Novamente, a única opção que a gente tinha era if e will, tá bom? E letter D. If you study hard, you will pass the exam. De novo, a única alternativa que a gente tinha era if e will. E é a que completa corretamente a questão, né? Se eu estudar bastante, eu vou passar no texto. Correto? E aí, acertaram muitas? Então vamos lá, Danisa, nossa reading activity. Eu gostaria de pedir para vocês o seguinte. É que vocês pausem o vídeo, tá bom? Na hora que aparecer a próxima parte do texto, vocês pausem. Façam a leitura silenciosa, tá bom? Anotem as palavrinhas cognatas. E aí, depois que vocês lerem, por favor, façam desse jeito, tá bom? Para funcionar direitinho. Vocês pausem, aí vocês leem o texto e depois vocês dão o play de novo, que é onde eu vou fazer a leitura, ok? Então vamos lá. Pausa aí o vídeo, faz a leitura e aí depois volta. Pronto. Já que vocês já leram e anotaram as palavrinhas cognatas, vamos lá. British Colonialism and its Linguistics Consequences. Esse texto é desse autor, tá bom? Tem o nome dele aí, Wallet M. Hianni. E o texto vai falar aí sobre as consequências linguísticas, as contribuições linguísticas que ocorreram por conta da colonização britânica. Então vamos lá. O status do inglês como uma língua internacional é o resultado do British Colonial expansion durante os últimos dois séculos na América do Norte, Oceania, West África, South Asia e South América. Novamente, pausem o vídeo, passam anotações das palavras e depois retornem-nos. Britain, being the foreign invader, has been able to colonize different nations, cultures and countries. After the establishment of the United Kingdom, British Colonialism between the years 1603 and 1707, that led to the expansion of the English language within the British Isles, the British Empire began to expand to other geographic regions that are far from the United Kingdom. British Colonialism in the Americas. The British Colonial activity began in North America, where the British in 1607 established the colony of Jamestown in Virginia. British Colonialism in Australia. 200 years later, and after the loss of the American colonies in the American Revolution, the British Settlement started to take place in Australia that was also inhabited by aboriginal tribes. British Colonialism in West and South Africa. In South Africa, the British colonies were smaller than those in West Africa. British Colonization occurred mainly in Cape Colony, which is known today as the city of Cape Town. A department will come into the region and име was 1898 children, about this, excuse me? Miss Gabi 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 A Miss Gabi vai falar um pouquinho também sobre ele. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima aula. Bom dia, estudantes. Eu sou a Gabi. Estarei juntamente com vocês e a Miss Isabel a partir de agora. E iremos resolver algumas questões que dão continuidade ao texto que a Miss Isabel começou. Então, vamos dar uma analisada e ver se vocês conseguiram entender o texto. Vamos para as questões. Vamos lá. A primeira questão. The first region colonized by the British was... África, Asia, Australia or North America. Agora vamos relembrar o texto. E nós temos aqui algumas opções de lugares que foram colonizados pelos britânicos. Ou seja, a primeira opção. In North America. Aí temos Oceania, West Africa, South Asia and South America. Mas a primeira opção foi North America. Então, a opção correta é a última. North America. Vamos para a segunda questão agora. According to the article, the expansion of the English language happened because a expansão da língua inglesa aconteceu por quê? As regiões colonizadas não tinham uma língua antes de serem colonizadas pelos britânicos. E a segunda opção foi colonizados pelos britânicos. O colonizer imposed their own language. Os colonizadores impuseram o inglês naquelas regiões. Vamos novamente analisados pelos britânicos. Vamos novamente analisar o texto. E aqui temos o spreading. Spreading seria espalhar. Espalhar a língua inglesa ao redor do mundo. Então, quando temos essas duas alternativas aqui. Colonized regions did not have a language. Sim, eles tinham uma língua. Porém, the colonizer, os colonizadores, impuseram a língua inglesa naquela região. Mas isso não significa que eles pararam de falar a língua nativa deles. Próxima questão. A consequência de spreading the English language all over the world is that... Primeira, first. English has lost importance because it's not exclusive anymore. O inglês perdeu a importância porque agora que todo mundo fala inglês. Ele não é mais uma língua exclusiva. Second, English has many different forms or varieties depending on the region. Ele vai ter variações e diferenças dependendo da região em que encontramos. Por exemplo, no texto tinham as opções de inglês australiano, inglês indiano, inglês africano. Local languages are not spoken by anyone anymore. As pessoas deixaram de falar a língua local delas. E aqui temos... The British colonial activity in addition for spreading the English language all over the globe has resulted in the creation of new varieties of English which were influenced by the aboriginal languages of the colonized countries. Ou seja, o inglês, ele sofreu essas variações e como eu havia falado antes, não tinha somente uma forma de falar inglês, mas existia o inglês australiano, africano, inglês indiano. E todos eles têm as suas características próprias que vêm da língua nativa deles. Então, a alternativa correta é... English has many different forms or varieties depending on the region. Ele vai ter formas diferentes dependendo da região em que ele é falado. E essas foram as nossas questões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos dar aqui uma notícia para vocês, que essa semana vai ser a semana do Valentine's Day, onde a gente vai explicar as diferenças do Valentine's. Celebrado no Brasil e no Valentine's, celebrado nos Estados Unidos ou nos países que falam a língua inglesa. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.